Depois da licença maternidade, a volta ao trabalho. E é nesse momento que bate aquela insegurança e dúvida. Com quem a criança vai ficar? É a hora de optar por deixar o filho em uma creche ou com a babá. A escolha é difícil e necessária. Por isso, alguns cuidados devem ser observados. Este é o Gabriel de um ano e meio chegando à creche. Sem o menor problema, ele vai para os braços da professora. Isso dá muita tranquilidade para a mãe. Ele gosta muito de ficar aqui, brinca, se diverte. Às vezes eu venho buscá-lo e ele me chama para brincar. Ele não quer ir embora. A escolinha atende cerca de 35 crianças, algumas em período integral. A coordenadora diz que os bebês quase não têm problema de adaptação. São os pais que, geralmente, dão muito trabalho no início. O primeiro corte que tem, depois que sai da barriga. Elas já choram na entrevista. E aí, na entrevista, eu preparo, já aviso que vai doer mesmo, que é difícil, mas que é necessário. Os especialistas dizem que há sempre pontos positivos e negativos a serem considerados na hora de escolher entre deixar os filhos numa creche ou em casa com a babá. Por isso, é importante ficar atento a alguns cuidados.